Hello everyone! Crowded significa cheio, lotado. Além de crowded, você pode usar palavras como full, jam-packed, teeming and chock-full. Listen and repeat. Está lotado hoje. It's crowded today. Todos os ônibus estão cheios. All the buses are full. As ruas estão repletas de turistas. The streets are jam-packed with tourists. Durante o carnaval, as ruas estão cheias de vida. During carnival, the streets are teeming with life. As ruas estão cheias de foliões. The streets are chock-full of party-goers. Faça agora uma frase com crowded ou algum sinônimo nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. Siga o Melhor do Seu Inglês no Instagram, no Facebook, no YouTube e procure pelo podcast Melhor do Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next class! Tchau! Tchau! Tchau!